Do duelo histórico entre Federer e Nadal, hoje decidindo o Masters 1000 de Roma, ao vivo no Sport TV 2 às 11 da manhã. E ao vivo no Sport TV 2, agora, na etapa da Copa do Mundo de GR na Bielorrússia, a apresentação pela primeira vez na temporada do Conjunto Simples do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti 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 Com a Camila Ferezin e a professora coreógrafa Bruna, foram para a Rússia no final do ano passado, montaram as coreografias no centro de treinamento da Rússia. Agora, as ginastas que foram selecionadas em março, aprenderam as novas coreografias, tiveram apenas oito semanas de treino juntas, dois meses e arrasaram agora nessa apresentação, um conjunto que está de parabéns. A gente tem aí a Beatriz Pomini, a Beatriz Pomini, Débora Falda, Eliane Sampaio, a Gabriele Silva e a Franciele Pereira, que é a ginasta que entra como reserva no conjunto de massas. A gente viu rapidamente a Bianca Mendonça, a Bianca só participa do MISCO. Com o dever cumprido, trabalho bem realizado, o conjunto do Brasil acabou de se apresentar, foi o sexto de um total de oito, se apresentando nessa primeira final do dia, nesse último dia de finais da etapa da Bielorrusia de GR, de ginástica rítmica, no conjunto simples com as dez massas. E com certeza elas saem muito satisfeitas, elas estrearam com alguns erros na parte classificatória, mas foram muito bem e hoje a gente viu que elas entraram aí confiantes, firmes. É esse realmente o trabalho que a ginástica rítmica do Brasil tem que fazer, investir no conjunto. O conjunto é uma modalidade que a gente tem muita tradição na ginástica rítmica, já teve participação em três Olimpíadas, duas com a Bárbara Lafranca como treinadora, em 2008 com a Mônica Queiroz como treinadora, quatro vezes campeão pan-americano aí o Brasil. Então tem um histórico muito bom no conjunto, é um investimento muito importante nessa modalidade na ginástica, e já que nós vamos ter agora uma Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, as meninas estreando bem como estrearam nessa Copa do Mundo, é um grupo que a gente pode confiar para fazer um bom trabalho em 2016. Foram dois dias de viagens com o grupo chegando no início da quarta-feira, horário local, na Bielorrusia. Mesmo chegando de madrugada, depois de dois dias de viagem, já treinaram na própria quarta-feira, já estão há quase uma semana na Bielorrusia. E a gente teve um problema no Brasil com a Débora Falda, uma das ginastas da equipe, ela faz os dois conjuntos, ela é praticamente uma capitã, uma das ginastas mais antigas nesse conjunto, e ela teve uma virose, ela passou mal, então a ginasta reserva teve que entrar para fazer o lugar dela nos treinamentos. Foi um período complicado das meninas aí em Minsk, e agora superaram isso tudo, e a gente vê a satisfação delas na competição saindo muito bem. A gente teve uma pequena queda, mas sem falta grave. Grave. A Débora é essa terceira aí do vídeo, da esquerda para a direita. A gente tem a primeira, a Bia Pominha, a segunda, a Francielle, Débora Falda, Gabriele, Eliane e Bianca. Veja a reação das brasileiras com a nota. A nota não vem sendo divulgada depois de cada apresentação, infelizmente, mas naturalmente, pelo menos a gente espera que a geração da TV local que faz a geração inclua os caracteres, né, a confirmação para o escrito. Obrigado.